Quando a lua apareceu Ninguém sonhava mais do que eu Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída Depois que eu envelhecer Ninguém precisa mais me dizer Como é estranho ser humano nessas horas de partida Ah, é o fim da picada Depois da estrada começa uma grande avenida No fim da avenida Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída Qual é a moral, qual vai ser o final dessa história Eu não tenho nada pra dizer, por isso digo Eu não tenho muito o que perder Por isso jovem Eu não tenho hora pra morrer Por isso sonho Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uh, 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 uh Ah, ah, são coisas da vida Ah, ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, ah, são coisas da vida Ah, ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, ah, é a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, ah, são coisas da vida Ah, ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, ah, são coisas da vida Ah, ah, e a gente se olha e não sabe se vai ou se fica